Merda! Fogo neles! Tenta acertar eles! Não tem estável! Eles estão jogando granada! Band! Temos que chegar na frente do trem! Continuem! Lá em cima! Dentro do vagão! Tem mais que ir! Detranhadora! Ótimo Daniel! Nos tira daqui! Não vão nos acertar se chegarmos perto! Granada! Pode deixar! Fogo! 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 R Bouff! Fogo! Viaja com o dinheiro! Temer, onde diabos você está? Estou indo, aguenta aí! Puta merda! Isso acabou de acontecer? Conseguimos! Essa vai ficar pra história. Espero que os tiles estavam com a câmera. Esse Pearson Banky podia sair da nossa cola por cinco minutos. Sigam-me. Vou levar vocês pro seu pelotão. Desculpe, quem diabos é você? Uma amiga. Depressa! Quente de primeiro, socorros pronto!